A partir de agora você assiste a mais um programa com o padrão de qualidade da TV Brasil Central, uma emissora do CERN, consórcio de empresas de rádio, difusão e notícias do estado de Goiás. Vamos continuar a nossa viagem no tempo para contar a história da TBC, que se mistura com a história recente de Goiás. O primeiro tema deste episódio traz lembranças tristes para os goianos, mas também uma lição de profissionalismo da TBC. Eu falo do acidente com o Césio 137, ocorrido na década de 1980 e que teve uma cobertura completa da emissora. Nesta casa que Roberto e Wagner Mota quebraram o cilindro que embalava a cápsula de Césio. Na casa de Fábio, por causa da proximidade do local, foi detectado alto índice de radiação. Os moradores da rua, inconformados com a situação, querem saber como vai ficar a vida deles depois do Césio 137. A gente não pode nem comentar para as pessoas que a gente mora aqui na 57, porque o povo quer linchar a gente. Aqui na rua 57, o movimento já era grande, mesmo antes da chegada do presidente José Sarney. Na casa de Israel Batista dos Santos, a notícia da morte dele chegou pelo rádio. O trabalho de remoção do lixo na rua 57 está parado. Os técnicos da Quinei fizeram hoje pela manhã a descontaminação de objetos. Não tinha nem um ano aqui de casa quando aconteceu o acidente com o Césio 137. Era tudo muito novo para a gente. Foi um período de muito trabalho, de muita informação que a gente precisava buscar para poder passar para a sociedade. Quando a gente chegava na redação, de repente tinha que voltar para uma área, porque já descobriu um novo ponto de contaminação. O outro foco de contaminação detectado pelos técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear fica aqui neste depósito de papel e ferro velho da Coppel. É um período que marcou na minha vida profissional, um momento ímpar. Eu estava começando e a gente teve esse acidente aqui em Goiânia e ninguém sabia de nada. Foi muita loucura, muita correria, também muito aprendizado. A gente via as vítimas, a gente acompanhava o governador da época. O Estado está dando toda assistência às vítimas. Não havia como proteger as pessoas antes do conhecimento do fato. Tudo que é possível fazer dentro da tecnologia moderna, dentro dos conhecimentos humanos e de medicina, está sendo feito. Santino na luta com o lixo, onde levar esse lixo atômico. Governador, e qual a ação ao lixo? Como é que o senhor definiu qual presidente? O lixo vai sair de Goiás. O presidente José Sarney decidiu ontem que os rejeitos do Césio 137 liberados em Goiânia não serão mais depositados na Serra do Caximbo, no Pará. O futuro depósito do lixo radioativo de Goiânia já tem endereço certo. É o quilômetro 12 da BR-060, que liga Goiânia a Cuiabá. A grade de programação nossa sempre foi flexível, ao ponto de fazer muita coisa, de mostrar muita coisa. Começamos a mostrar. E o Brasil inteirinho começou a ficar interessado no que nós estávamos fazendo. Inclusive emissoras do exterior. Tínhamos muitas cenas importantes lá dentro, dos cercadinhos que eles faziam. O importante foi que nós fizemos muito, produzimos muito trabalho, material de primeira para abastecer muitas emissoras. A Bandeirantes sempre deu suporte a essa coisa do estigma que ficou, da cidade. Ela ajudou a quebrar, porque a gente fazia as reportagens num tom positivo, num tom elevado, sabe? Tanto é que naquela época a TV Brasil Central emplacou várias reportagens em rede nacional. Morreu hoje no Hospital Marcílio Dias, no Rio Israel, Batiste dos Santos, a terceira vítima fatal da contaminação por sério. Os técnicos da Senem sacrificam animais contaminados pelo Césio 137. Foram mortos cerca de 40 aves e 5 porcos. Os porcos estavam no ferro velho de Ivo Alves Ferreira, no setor norte ferroviário, onde a cápsula de Césio 137 ficou há alguns dias. Nós da equipe de reportagem estamos passando muitas vezes pelos locais contaminados, e por isso nós também vamos tirar as nossas dúvidas. Eu fui fazer uma passagem mostrando que eu queria saber como é que eu estava. Aí o funcionário da que nem passou, o equipamento em mim, eu perguntei, e aí, como é que eu estou? O resultado foi positivo. Estou contaminada? Levei um susto mesmo, ele falou, não, positivo, não tem nada. E isso aí realmente é uma imagem, é uma parte da reportagem que ficou para a história. Será que eu estou exposto a essa radiação aí? Eu não vou correr nenhum perigo mais na frente? Aí eu chegava em casa, eu conversava com a minha mulher na época, né? E ela falava, não, vai o seguinte, quando você chegar, você tira toda a roupa, a gente foi para lavar, o tênis você higieniza, troca por outro, e vamos tentando fazer um protocolozinho aqui para poder segurar qualquer coisa. Os caixões com os corpos de Leide das Neves e Maria Gabriela vieram nesse furgão. Foi um momento dramático. Eu estava no aeroporto esperando a chegada dos caixões com os corpos, que foi a Leide das Neves, a menina de sete anos, né, que ingeriu o pó de césio e a tia dela, a Maria Gabriela, elas foram para o hospital Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, foram levadas para lá. E pouco mais de um mês do acidente, elas morreram e vieram para Goiânia para o sepultamento. O cortejo saiu do aeroporto acompanhado por batedores da polícia militar, várias ambulâncias e dezenas de outros carros. Nas ruas por onde passou, o cortejo chamou a atenção das pessoas. E eu acompanhei o cortejo do aeroporto até o cemitério. Tinha uma multidão enfurecida fazendo protesto para que os caixões não pudessem ser sepultados lá. E eles jogavam pedra nos caixões, eles quebravam as cruzes das sepulturas e jogavam nos caixões e também pegavam nos jornalistas que estavam ali na cobertura. Foi, assim, um momento muito triste. Recuamos no tempo, agora para 1983. Nesse ano, o país vivia um clima de abertura política. A ditadura perdia força e o brasileiro queria mais, queria votar para presidente. O deputado Dante de Oliveira, de Mato Grosso, apresentou uma emenda à Constituição que pedia eleição direta para presidente. A proposta ganhou as ruas. Esse é o maior comício do Brasil, proporcionalmente. Parabéns ao povo de Goiás e uma salva de fogo a vocês. E vamos fazer o comício mais bonito do Brasil, hein? Em Goiânia, o comício pelas diretas encheu a Praça Cívica, no dia 15 de junho de 1983. A TBC transmitiu ao vivo e forneceu imagens para todo o Brasil. E tivemos dois comícios pelas diretas já em Goiás, inclusive o maior comício proporcionalmente em número de pessoas pela população do Estado. Foram mais de 200 mil pessoas. Foi um redemoinho, assim, que foi a mudança muito grande de uma transmissão ao vivo na Praça Cívica. Ali vários repórteres, Carlos Magno. Brasil Central no grande encontro pelas diretas. Uma turma toda. Televisão Brasil Central no grande encontro pelas diretas. Praça Cívica ao vivo aqui em Goiânia. Dessa transmissão, a TV Brasil Central começou a marcar história nessa questão de transmissões ao vivo. Nós colocamos a unidade móvel lá na Praça Cívica, cheia de autoridades, o comício da direta já. E, de repente, a Bandeirante descobriu que a gente estava aqui e ligou. O diretor da TV Bandeirante, na época, o Eduardo Laffont, me ligou e falou, olha, porque tinha que autorizar a Embratel a liberar o sinal para a rede, né? Aí ligou e falei, não, está liberado. Ele ligou e começou a pôr ao vivo, uns flashes ao vivo. Aí a Bandeirante começou a aparecer demais, a Globo entrou no circuito, a SBT, a Record, todo mundo veio pedir. Então nós começamos a gerar sinal para o Brasil inteiro. É uma alegria pra quem vem de longe chegar aqui em Goiás pra assistir a maior manifestação popular do Brasil. A TV Brasil Central teve um papel importantíssimo naquele momento, que foi abastecer o Brasil de cenas de imagem e som do evento que estava ao vivo aqui, com as maiores autoridades políticas do Brasil aqui. Então foi assim, um show que a gente nem previu. A gente botou unidade nova pra fazer pra nós aqui, só pra TV Brasil Central. De repente, abastecer o Brasil inteiro com aquilo foi até emocionante, tinha sido extremamente gratificante, né? Nós estávamos transmitindo direto com a equipe toda que trabalhava aqui à época e alguns trabalham até hoje. Então a televisão tem outro marco principal, a volta à democracia no país, com as eleições diretas já, com cobertura em todos os momentos. A TV Brasil Central tem isso e que é pouco lembrado na história da televisão brasileira. Apesar da mobilização popular, a emenda Dante de Oliveira foi rejeitada pelo Congresso. O cinegrafista Sérgio Alvarenga foi ferido por uma bomba soltada pela Polícia Militar. Estar nas ruas é sempre um risco, seja cobrindo o acidente, como o do Sérgio 137, seja na cobertura do dia a dia. Em alguns momentos, nossos profissionais correram risco durante o exercício da função. Então machuca qualquer pessoa que estiver na frente. Você está lá infiltrado? Não, infiltrado não, trabalhando, nós estamos cobrindo o movimento. Sérgio, como é que aconteceu o acidente hoje lá na cobertura, junto aos grevistas da Comburo? Eu estava a uma distância de uns 50 metros, aí eu cheguei perto e fazendo as cenas, uma delas estourou meio metro, um metro dos meus pés, onde aconteceu o que vocês estão vendo. Os riscos são muitos, né? A gente está rodando na cidade o dia inteiro, tem o risco do trânsito. Quando chove, ir para aquelas áreas ali de risco, aquela lama, é muito desconfortável, complicado de fazer. Nós estávamos indo por uma cobertura do governador, uma inauguração de obras em Santa Bárbara. E estava chovendo muito. O carro da reportagem rodou e capotou do outro lado. O carro caiu dentro de uma lagoa. A repórter sempre viajava no banco da frente e o carro entrou de bico dentro da lagoa. Além do machucado que eu tive, dos estragos do carro, eu corri o risco também de morrer afogada. Eu tive só escoriações no braço, deu 30 e poucos pontos na minha mão direita. Os meninos também foram pouco, só escoriações. Os equipamentos eram pesados na época, aquelas caixas grandes, a câmera também era bem grandona. Eles vieram para frente. Nosso sindicato fez uma campanha para que tivesse mais segurança nos carros de reportagem. E foi a partir daí que eles colocaram aquela tela na traseira, separando os equipamentos das pessoas, dos profissionais. E uma vez eu estava voltando de uma cobertura lá no Sepaigo. E veio um cachorrão e pluf, bateu no carro. A sorte é que esse vidro tinha subido. Ele pulou assim, puf, eu levei um susto. Se não tivesse, ele bateu no vidro. Ele veio lá, não sei de onde. Era um Rottweiler e quase que ele entrou dentro do carro. A gente resolveu fazer uma matéria sobre área de risco. Então a equipe chegou lá no local onde tinha as casas, em um local complicado ali, num dia de chuva. A gente teve que esperar a chuva passar porque estava chovendo muito forte. A gente ficou uns 40 minutos dentro do carro. Assim que a chuva cessou, fomos entrevistar a pessoa que estava combinada ali, que disse que estava com problema na casa dela. E na hora que essa senhora começou a dar entrevista, que ela olhou para trás, ela viu os netos nadando de braçada, literalmente, porque virou uma piscina o quintal. No que ela olhou para aquilo, e ela voltou para a câmera para falar com a gente, ela simplesmente começou a desmaiar. Estava com um guarda-chuva porque eu não tinha parado de te ver, a outra mão no microfone, o cinegrafista tendo que segurar uma câmera pesada. Eu não sabia o que eu fazia, o que eu soltava para conseguir segurar essa senhora. Graças a Deus o episódio acabou bem, ela ficou bem, mas assim, algo que eu nunca esqueci. Ao longo de seus 45 anos, a TBC sempre fez um pouquinho de cinema. Às vezes, mesmo com recursos limitados, conseguimos produzir documentários e séries, que hoje fazem parte da história da TV goiana. Criamos um núcleo chamado Traço de Trilhas e a Thaís Baioc e a Mara Moreira, que ajudavam ali na produção. Tinha também o Washington Soares e o Reginaldo, que era o cinegrafista. Eram documentários de até 50 minutos, e alguns deles a gente conseguiu colocar na rede nacional. Vários escritores e vários artistas goianos tiveram a vida documentada aqui pela televisão. E o Bernardo Elis era o grande escritor goiano, o único que até hoje pertence à Academia Brasileira de Letras. Nós fomos ao Rio, gravamos com ele na academia. Eu comecei a minha vida de escritor em Goiás e não dava-se muita importância à academia. E foi meu pai, se fosse um grande designador da academia, por ter de letras. Andamos com ele por Corumbá, que era a terra natal dele. Conhecemos a madrinha dele, que era quem contava aquelas histórias que assombravam a gente quando a gente lê a enxada. Foi uma produção de altíssima qualidade com uma condição precária. Nós éramos só uma equipe enxuta e com muita vontade de trabalhar. O que eu gostei muito de fazer foi o especial do Sirão Franco, porque foram meses de gravação. Essa sim foi um material muito bem planejado, muito bem organizado pelo Washington Novaes, pela Mara, pela Thaís. A gente ficava internado na casa dele. Às vezes a gente ficava até sem graça. No final ele ficou amigo tanto da gente, né? Ele já sabia que nós estávamos lá. Às vezes o regional gravava, às vezes eu ia gravar, às vezes nós dois íamos gravar. Saiu em Rede Nacional, na Bandeirante. A primeira vez que um programa desse tipo, produzido por uma emissora afiliada, é apresentado no horário nobre da televisão brasileira, em Rede Nacional. Ele foi produzido pela TV Brasil Central, de Goiânia, onde Sirão mora. O documentário foi sensacional. Outro grande marco na minha vida profissional. No próximo episódio do TBC 45 anos, vamos mostrar como a televisão se tornou referência na cobertura política e eleitoral. E também como os profissionais da TBC se mobilizaram para manter a emissora no ar depois de um incêndio. Este programa é dedicado a todos os profissionais que trabalharam e ainda trabalham na TV Brasil Central. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho